Olá, Terceira Helena, tudo bem com vocês? Sou a professora Estefani, professora de História. Você já me conhece, a gente tem conversado aqui pelos vídeos, se aventurado pela História juntos. E hoje a gente vai continuar fazendo isso. Mas antes, aquele recadinho básico que você já se acostumou também. Tudo aquilo que a gente for conversar aqui pelo vídeo está lá no seu livro didático de História, no volume 2. E hoje a gente vai continuar conversando sobre o trabalho através do tempo, que é um assunto que a gente já conversou no último vídeo. Você se lembra? Bom, naquele último vídeo a gente conversou sobre da onde surgiu o trabalho. Será que um dia alguém acordou falando Nossa, eu vou criar um trabalho, vou criar uma profissão? Não, não surgiu assim. O trabalho começou a surgir a partir da necessidade de ser humano. Ou seja, a galera começou a ter que plantar para comer, porque aí surgiu a agricultura. E aí sobrava a batata da minha plantação e sobrava alface da sua. Aí a gente queria trocar. E assim surge o comércio. E por aí vai. Porque alguém ficava doente e precisava de um médico, precisava de alguém para cuidar. Surge a medicina. E aí, gente, as pessoas querem começar a aprender, querem escrever, querem ler. E surge a profissão professor. Certo? Então, durante o tempo, diferentes necessidades, diferentes problemas, demandas, fazem com que o trabalho vá surgindo, porque precisam de pessoas para trabalhar naquelas áreas. Beleza? Isso a gente entendeu lá no nosso último vídeo. Mas o nosso assunto de hoje é um assunto muito sério, que precisa ser discutido urgentemente. A gente vai falar sobre o trabalho infantil. Algo que não é legal, que não deveria acontecer, mas infelizmente acontece. E vamos entender um pouquinho sobre isso. Da onde surgiu, o que a história fala sobre isso. Beleza? Presta bastante atenção. Se alonga aí, porque a gente tem que prestar atenção no assunto. Vamos lá. O trabalho infantil é crime. Por que é crime? Vamos entender o porquê que ele é tão errado? Bom, gente, as crianças não deveriam trabalhar. Porque a infância, sabe aquele papo que você ouve do teu tio, da tua tia, dos teus pais? A infância é um momento que nunca mais vai voltar? Ela é verdade. Estou aqui para te dizer também isso. A infância é um momento único na vida de uma pessoa. E nós acreditamos que esse momento tenha que ser aproveitado de uma maneira diferente. Afinal, quando a gente vira adulto, a gente vai trabalhar até o final da vida. Certo? Então, quando a gente é criança, o momento não é para isso. Quando a gente é criança, é o momento da gente brincar, da gente estudar, da gente conhecer pessoas novas, da gente se aventurar pelo mundo. Não é o momento de trabalhar. Mas, infelizmente, existem muitas crianças que estão passando por essa situação de trabalhar. E não é porque elas querem. Existe alguém que as obriga a fazer isso. E isso é muito, mas muito triste. De acordo com a Organização Internacional do Trabalho, existem 168 milhões de crianças realizando trabalho infantil. E elas têm de 5 a 14 anos. Então, é importante a gente pensar nisso. Criança não deve trabalhar. O lugar de criança é na escola e com seus amigos brincando com a sua família. Mas, de onde surge esse trabalho infantil, né? Porque, às vezes, a gente fica se perguntando de onde que vem e de onde que surge. Vamos voltar um pouquinho no tempo, vamos entender algumas coisas. Antigamente, as pessoas não entendiam que existia uma separação entre a vida do bebê, e aí vinha a infância, e a vida adulta. Elas achavam que a criança era bebê, então nascia, né? Igual você foi um bebezinho, eu já fui também. Chorava, tal. Aprendia a andar, aprendia a falar. A partir daquele momento, ela já era considerada um mini adulto. Tanto que ela era vestida como um mini adulto. Tipo, mini terno, mini vestidos, assim, iguais de adulto. E ela já começava a trabalhar nessa época. Então, você vai perceber que, durante a história, existem diferentes casos de crianças trabalhando. Crianças trabalhando em fábricas, crianças trabalhando em plantações, e por aí vai. A lista é bem grande. Mas, com o passar do tempo, as pessoas começaram a entender que aquelas crianças não eram mini adultos. Eram crianças, né? Elas tinham uma infância, e elas deveriam aproveitar esse momento, porque é um momento que nunca volta. Então, começaram a defender que o trabalho infantil não deveria existir. Mas, para vocês verem, como, infelizmente, isso é recente, tem aqui uma imagem para vocês darem uma olhada. É do ano de 1922, aqui no estado de Santa Catarina, perto do meu estado, ou seja, no nosso país, no Brasil, de crianças trabalhando em uma fábrica de louça. Então, a gente pode perceber que era bem comum essa prática, e que ainda hoje é comum. porém, é crime, é errado, não deveria acontecer. Essas crianças podem não estar nas fábricas como antigamente, como a gente viu na foto, mas elas estão em lugares como plantações, sendo obrigadas a trabalhar, muitas vezes, pela sua família, ou elas estão em lugares considerados visíveis por nós, porque a gente passa o dia todo como sinaleiros, como ruas, quando a gente vai estacionar o carro, o adulto, e existem crianças vendendo bala, vendendo pano de prato, ajudando a estacionar o carro, como guardadores de carro, enfim, isso é um tipo de trabalho. E por que que é errado? Além dela perder a infância, ela também está exposta a diferentes riscos, porque, sabe aquele papo que a gente ouve dos nossos pais? A rua é sim perigosa, não é um ambiente legal para uma criança, assim como você, estar por aí, sem ninguém. E muitas vezes, além desse trabalho urbano que a gente comentou, das crianças trabalhando nas ruas, existe também o que é o mais comum, que é o trabalho doméstico, ou seja, crianças que são obrigadas a trabalharem nas coisas do lar, no serviço do lar. Não ajuda, gente, por quê? Por exemplo, todos nós temos que ajudar nas nossas casas, arrumar a cama, ajudar o papai, a mamãe, ou o adulto que mora aí com você, a lavar a louça, ajudar nessas coisas de casa. É normal, isso faz parte porque a gente convive naquele local. Mas existem muitas crianças que são obrigadas a fazer esse serviço, e aí por serem obrigadas por terem uma taxa muito grande desse trabalho e tenham que passar o dia todo trabalhando, começam a deixar de ir para a escola, começam a ficar doentes, então elas acabam perdendo aquilo que é essencial para a vida delas, como a gente falou, o estudo e o lazer. Então, por isso, o trabalho infantil é tão errado e a gente deve combatê-lo. E como que a gente deve combater? Primeira coisa, conhecendo o que é errado. Isso é um ato de cidadania. Lembra que a gente sempre fala isso em história? Como é ser cidadão? Afinal, eu e você somos cidadãos, certo? Mas como que é? O nosso papel é entender que esse trabalho infantil é errado, que não deveria acontecer e realizar ações para que ele não aconteça mais no futuro. Sendo assim, o desafio da semana vai continuar por essa lógica, né? A gente vai continuar falando sobre o trabalho infantil. A sua tarefa vai ser assistir um vídeo, tá? O vídeo está aqui na descrição, que é um vídeo que conta numa forma de desenho o diário de uma criança que trabalha para a gente entender mais ou menos como que esse trabalho vai afetar a vida de uma criança. Beleza, pessoal? Assiste o vídeo e presta bastante atenção porque é nosso papel como cidadão combater isso, ok? Trabalho infantil é crime. Não pode acontecer isso nem com você e nem com nenhum outro coleguinha. Beijo, pessoal. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.